Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos mostrar as letrinhas, o alfabeto não, as vogais, para o Heitor. O Heitor, gente, esse pequenininho aqui, pra você que é novo no canal, ele só tem um ano e sete meses. E ele não fala nem papai nem mamãe, ele fala as vogais. E já está me apressando pra eu começar a aula. Então geralmente as crianças, elas memorizam, né, e como é que falam? Falam em sequência. Elas falam em sequência. Eu vou misturar, de primeira eu vou colocar a sequência certinha das vogais. E depois eu vou misturar pra ver se o Heitor realmente aprendeu as vogais. Vamos lá? Seguem com a gente. Heitor, que letra é essa? A. Letra? A. E. I. O. O sai um pouquinho baixinho. Agora eu vou embaralhar as letrinhas pra saber se o Heitor realmente conhece as vogais. Vamos lá. U. E. 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 O. I. I. A. Ai, gente, que lindo. Vocês viram no vídeo aqui que eu vou deixar linkadinho. O vídeo do Heitor, ele aprendeu a falar em Libras, né, amor? É isso aí. E agora ele realmente memorizou as letrinhas. Agora de trás pra frente. O trânsito tá meio embaralhadinho. Vamos lá, de novo, Heitor, pra vocês verem se realmente ele aprendeu, né, amor? Letra? A. Letra? U. E. 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 O. Eu nem sei qual é a letra dele. I. I. A. Eita! Ele está amando a sala de aula. O papai e a mamãe ficam aqui fazendo as letrinhas, fazendo... pintando as letrinhas, né, amor? Em pé ainda por cima. Em pé, vai mostrar pra... Ih, ele é que doido, correndo tudo, querendo mexer na gente. E tá aqui, ele aprendeu as letrinhas, estamos tão orgulhosos, né, amor? Olha essa coisa linda! É muito lindo, essa vozinha gostosa dele falando. E essa criança não fala papai e mamãe. Fala as vogais, né? Cada um no seu tempo, na sua hora. Ele, desde muito pequenininho, eu sempre brinquei com a linguagem de sinais. É, só o alfabeto mesmo. Eu também não sou especialista nessas coisas, mas o alfabeto eu sei fazer. E daí ele sempre se interessou, brincou comigo, olhou, sempre observou. E daí me surpreendi com ele falando as letrinhas certinhas pra mim. E quando a gente dá a mão pra ele, ele faz o... Pra gente fechar a mão, pra fazer a letra A. Ele faz assim pra gente fazer a letra B. Ele segue a sequência na mão da gente. Ele não faz na mãozinha dele, mas ele faz com o gesto na nossa mão, né, amor? Isso aí. De novo, pro pessoal ver. Ih, olha. Me desce pra ver aqui, mãe. Eu quero ser o professor agora. Letra? Ah. É É I O U 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 E aí é isso galera espero que tenham gostado do nosso vídeo a escolinha do Heitor do papai e da mamãe aprendendo as letrinhas beijo beijo tchau 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 nos próximos vídeos que ele vai aprender as cores e o alfabeto inteiro Cadê a letra A? Cadê a letra I? Cadê a letra I? E o I pra mamãe? I I I Ó E E E E E E Esse rosto ele é que a mamãe beijou O 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